Oh 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 oh, não vale mais chorar por ele, ele jamais te amou Não vale mais chorar por ele, ele jamais te amou, mais te amou Você sofreu, você chorou, ele te cricou Você sofreu, você chorou, ele te cricou Correndo por você, na solidão Chorando, sofrendo, sofrendo, sofrendo na mão Ele, meu beijo, me pera a mão Coração, cura seu demônio